O dia de hoje você é meu sobrinho, Noca da Portela. Regravei algumas coisas do Noca da Portela com Candeia. Então assim, eu acho que você entra pro mundo, você começa lá no pagode pra você poder sacar o que tá acontecendo e aí você vai se aprofundando e conhecendo, sabendo o que que é. Porque o samba, como diz o Nelson Sargento, ele agoniza, mas não morre. E o samba, o samba é uma coisa verdadeira, né? É uma coisa que emociona. Às vezes você canta um... Você canta, por exemplo, aqui, ó. O samba é meu dom Aprendi a bater samba ao compasso do meio Olha o que o cara faz, coração De quadra de enredo, de roda na palma da mão De breque de partidual, de samba canção Você começa a cantar isso. Tem umas tetras que realmente vem pra destruir a gente, né? Você começa a cantar isso, você fala Meu Deus, é um negócio muito louco Então eu acho que é assim Olha, de maneira alguma Nós estamos falando nem bem de um e nem mal do outro Mas só estamos tentando achar um meio Pra que a gente pudéssemos aqui diferenciar O que que é o pagode e o que que é o samba Embora a gente toque até hoje coisas dos anos 90, por exemplo Coisas dos anos 90, de catiguelê, de negritude, de sensação E as pessoas também se emocionam Exatamente Então eu, Junior Barros, assim Eu desfilo no pagode Eu desfilo nos anos 90 com muita propriedade Eu desfilo no samba de raiz com muita propriedade E agora há um ano, um ano e meio também estou desfilando no choro Ai, ai, ai Quer dizer Uma brincadeira que nós estávamos trocando uma ideia uma vez com uma rapaziada É melhor a gente estar sempre envolvido dentro dessa panela musical Ali desse tempero todo Do que você pegar uma enxada e sair carpinando Não tirando quem carpina também Mas é cada um dentro do seu quadrado Cada um dentro do seu quadrado Cada um no seu quadrado Então assim, a gente, graças a Deus Graças a Deus Hoje nós estamos tendo a tranquilidade Para você ter uma ideia Há uns 10 dias atrás Eu fiz um tributo ao Timaya Cantei só Timaya Puta, viralizou, cara Foi uma onda, assim Não sei se chegou a ver Nas redes sociais Então assim, nós não temos Nós não temos discriminação nenhuma Que legal Agora você tocou num assunto que me chamou a atenção Esse lance do choro Como que você sai de um samba raiz De um pagode e tal E você vem cair na onda do choro, cara Que é uma rica complicada É uma musicalidade, assim Extremamente Para quem realmente toca Eu sei que você é músico de formação, né? Em 2006, 2007, 2008 Eu consegui entrar no conservatório de Tatuí, cara Sim Eu fiz Tatuí Fiz três anos Não consegui terminar Faltou dois anos Sim Por vários motivos não consegui terminar Mas deu uma base fantástica Mas os caras fizeram uma lavagem cerebral no meu sério Com certeza Lá eu conheci Nelson Cavaquinho Lá eu conheci Cartola também Porque os caras desfilam no choro É choro, sim Mas os caras gostam do samba bom também Então quando eu fiz o conservatório de Tatuí Os caras falaram Negrão Eu sei que você gosta de cantar um samba Que você é cantor e tal Mas a onda aqui é o choro E você pode se aventurar nessa parte também? Mas aí o que acontece? Como eu tava muito, muito, muito ligadaço assim no samba Com o projeto vindo, as coisas acontecendo Eu não parei pra dar muita ênfase assim ao choro Aí faz mais ou menos um ano, um ano e meio Eu fui procurar um grande amigo, irmão Que eu amo de paixão Que é o Eloy Brito Fui procurar o Eloyzinho Falei, Eloy Preciso voltar a estudar Cavaquinho Porque eu tava fazendo violão com o professor Fabiano E eu quero voltar a estudar o cavaco e tal Aí ele falou Junheira Chama ele Junheira Junheira Por que você não pega um outro instrumento, cara? Porque, pô, o Cavaquinho Faz 30 anos que você toca o Cavaquinho Então faz parte de você e tal Por que você não pega outro instrumento? Aí eu falei Só se for o bandolim Ele falou É isso mesmo Ai, 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 ai Aí eu fui pra casa, Romulo Fiquei com aquilo na cabeça Falei Por que esse cara me mandou essa mensagem, né? Isso é coisa de Deus Não tem outra explicação Aí cheguei em casa Já não dormi Porque eu sou tourino, né? Então eu enfio o negócio na cabeça Enfio o negócio na cabeça Não tem quem tira Não adianta Não adianta Aí eu cheguei em casa Falei assim Mas por que esse cara me mandou essa mensagem, né? Porque eu pegou um bandolim e tal Olha, no outro dia Eu comprei um bandolim No outro dia Sim O Eduardinho É O Eduardinho Que foi pro Cavaquinho Tava lá encostado do bandolim Fui lá e comprei o bandolim Cheguei na minha casa Era umas 4 horas 4 e meia da tarde É Era 1 e meia da manhã Eu nunca havia pego o bandolim na minha mão Assim Eu não sabia Que é outra afinação É outro rolê É outro papo Era 1 e meia da manhã Eu tava tocando Liguei o computador Aí fiquei sentado no meu computador 1 e meia da manhã Eu tava tocando doce de coco no bandolim Porque até então Eu solava algumas coisas No Cavaquinho e tal Porque eu sempre amei o choro também Mas eu tava tocando doce de coco no bandolim Aí eu falei assim Quer saber? É isso mesmo Vou meter a cara Mas vou estudar de homem Eu vou fazer a coisa certa Porque o cavaco Como ele é um cumprimento da voz Eu nunca lembrei muito a série assim De estudo e tal Mas o bandolim como eu não tinha pego na mão Eu falei Então agora é hora de eu aprender o negócio certo Saber o que é o certo Eu vou estudar o instrumento Isso tá fazendo um ano Um ano e meio Mas eu já tô tocando muito choro Eu já tô com um grupo de choro Já tô Comecei a ganhar dinheiro com o choro Rapaz, esse cara O choro ele modificou a minha vida Lógico Eu levanto todo dia de manhãzinha Lá pra manhã Seis e meia, sete horas Pego o instrumento Todos os dias Esse ano pelo menos Vou ali das sete Às duas da tarde Malhando 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 Júnior Porque se você quiser chegar Alcançar algum objetivo Você tem que correr atrás dele E já tá chegando o resultado Essa é uma pergunta Que eu vou te fazer Agora que é muito séria As pessoas acabam Tendo um certo preconceito Pelo fato de a gente Estar um pouco longe da capital Falar Ah, mas aqui não consegue Se viver de música Ah, mas eu tenho que trabalhar de dia É o lance do super herói O cara trabalha de dia Pra ser super herói à noite Você eu sei que é um cara Que trabalha com música Vive da tua arte Muitos anos Como é viver de samba Como é viver de música, cara Fala isso pra gente, por favor Eu acho que é assim, olha Eu nunca Nunca Botei dentro da minha cabeça Eu nunca tive o lance De querer ser O que eu não sou Sim Eu tenho as minhas raízes Sempre foi buscar a verdade Eu tenho a minha família E assim Nós somos de uma classe Pobre, cara Nós somos Nós somos o pé no chão, cara Então assim Eu nunca Eu nunca Ostentei, sabe Eu nunca quis Assim Ser o que eu não sou Sim Acho que essa seria a resposta Então quando eu optei Em trabalhar com a música Em ser músico Eu falei Eu quero fazer algo Que me deixa feliz Eu quero fazer uma coisa Que me completa Eu quero fazer uma coisa Que eu não tenho Que eu boto a cabeça No meu travesseiro E durmo tranquilo Tranquilo Então quando eu pensei isso E quando eu falei Eu vou apostar nisso Eu a partir daí Acabou os problemas Sabe? Porque eu falei Caramba Se eu conseguir fazer o trabalho da música E pagar as coisas que eu tenho que pagar Eu já estou feliz Os IPTU da vida Os aluguéis As contas de água As contas de água As contas de luz Tá bom pra mim Tá tudo certo Sim Pro lá no boteco Fazer meu samba Tomar minha brilha E ficar de boa Tá tudo bem Então Eu, Júnior Barros Eu pensei isso Eu Quando eu optei Por ser músico Eu pensei isso Sim E graças a Deus A música A música me deu muita Mas muito E continua me dando Porque você vê, cara Eu tô aqui do seu lado Sim A gente não tem muito assim Às vezes Como poder falar O que a gente Que eu tô falando aqui E você, Romo Que bom que você veio Dá essa oportunidade Então a música Ela te proporciona isso Entendeu? Então acho que é isso Você quer ser músico Pensa primeiro Aonde você quer chegar O que Só pra concluir Sim, claro, claro Eu Como eu havia dito pra você Eu não comprei mansão Eu não tenho carro importado Só que cada disco Eu tô no terceiro Cada disco que eu fiz Cada disco que eu fiz Da minha carreira solo Pra vocês terem uma ideia Esse aqui Eu devo ter Eu devo ter gasto nele Uns Uns 50 mil Por aí Talvez menos Talvez mais Sim Porque não é barato Você fazer uma produção Independente Só que esse é o terceiro Esse é o terceiro Pra você Final de que as coisas Estão dando certo Entende? Então assim Eu tô com uma música agora Que eu tô fazendo Com o Carrapicho Sim Que é a música Zero Do meu sobrinho Lineker O Lineker tá explodido No mundo inteiro Ele é filho da minha irmã Ele cantou com a Com a Maria Bethânia Essa semana Meu filho canta Meu sobrinho Tá explodido No mundo É no mundo Não é? No mundo inteiro Então eu tô gravando Com o meu sobrinho A música Zero Que ele estourou Na internet Com essa música E você vê Essa música Ela não sai por menos Do que Mil e oitocentos Dois mil Às vezes é mais Os caras fazem Esse precinho Acessível Porque é parceiro A gente vai Grava uma coisa Outro amigo Vai e grava Então assim Você tem que saber Só pra concluir A resposta Você tem que saber Onde você quer chegar Pra que você possa Lá na frente Poder viver Tranquilo da música E é isso que eu quis E é legal Só pra resumir Ninguém investe Um valor desse Não sabendo Não sabendo O que ele quer da vida Se você realmente Foi atrás Fazer um trabalho Bem elaborado No valor que ele falou Pra gente Se ele falou isso Pra gente É sinal de que As coisas estão dando certo E as coisas estão dando retorno E a outra coisa Só pra concluir Eu também tenho uma coisa Dentro do meu cérebro Que eu Eu nunca quis Ser muito Rádio ambulante Sim O rádio ambulante Ele fica ouvindo O que você fez O que você criou Pra copiar É Eu falei Caramba A gente precisa Fazer alguma coisa Precisa criar alguma coisa E tal Precisa deixar alguma coisa Porque daqui a pouco Você vai pro reino da glória Você não é eterno Aí você vai falar Puta, aquele negrão Rapaz Conversei com ele Me mostrou disso Hoje ele tá lá No reino da glória Mas eu Pô, eu conheci Deixou um legado Deixou um legado Então É o que eu costumo dizer Pros grupos De pagode Samba Vai lá Faz o que você achar Que deve fazer Naquele momento Mas sempre procura Registrar alguma coisa Grava Grava qualquer coisa E deixa lá Olha Eu tinha um grupo assim Gravei Tá aqui Não precisa ser sucesso Mas deixa pra história Deixa pra eternidade Entendeu Olha, eu não tô mais aqui Mas o trabalho do cara tá aqui Mas ninguém falou isso no canal É, o Elton Medeiros Foi embora Elton Medeiros Elton Medeiros Tá até na novela Ah, sorriu Eu pretendo levar A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida Elton Medeiros E Cartola O cara foi embora A música dele tá onde? Tá na novela Tá na novela Então quer dizer Isso que eu acho interessante Inclusive nesse disco Nesse disco Tem uma música minha E do meu irmão Ah, é? Chamei meu irmão Falei assim Meu irmão gosta de escrever Leandro Barros Escreve bem, inclusive Um bom compositor Falei assim Mano, agora eu vou botar Uma música sua no disco É mesmo? Falei, vou Queria até botar mais Mas o dinheiro não deu Aí ele falou Escolhe aí Qual que você quer Começou a cantar um monte lá e tal Eu falei, cara Eu me identifiquei muito Com essa canção Em vergo e não quebro Que é o lema da nossa vida, né? Em vergo e não quebro Você gostou? Falei, gostei Vamos mexer nela? Vamos Aí sentei na minha mãe lá Ele também toca cavaco também, sabe? Vamos mexer Aí começamos a mexer E mexe daqui Muda o negócio daqui Muda o negócio ali E muda o tom E não sei o que lá Aí mandei pro Ricardo Falei, Ricardo Quero botar uma música minha Nesse disco aí Ele falou, demorou Vamos embora Qual é a música? Manda aí Aí mandei a música pelo Zap É Aí ele ouviu Ele falou, rapaz Essa aí entra Rapaz E quem é isso? Falei, então eu e meu irmão aqui Cara, eu e meu irmão aqui Mexendo e tal É, legal Ficou assim, ó Vamos lá Mindo meu irmão Quantas vezes vou ter que sorrir Pra cobrir o meu pranto Quantas vezes vou ter que chorar E pedir pro meu santo Pra que leve a saudade pra longe de mim Não é fácil viver tanto tempo assim Que me traga um novo amor Pra eu superar Quantas vezes afogar Quantas vezes afoguei minhas mágoas num copo pequeno Não importa o tamanho da taça Se nela há veneno Tô morrendo aos poucos e ainda estou achando graça Prefiro morrer de desgosto Sou duro Em cima do muro Não posso ficar? Tá nesse disco aí Chama inverno e não quebra E a música E a música que o Ricardo Augusto fez Ele falou assim Negão Negão, pelo amor de Deus Vem pra São Paulo, negão Vamos montar um projeto aqui e tal Falei, eu vou Na hora certa vai chegar Na hora certa Aí ele falou assim Fiz uma música pra você perder o medo Aí vim pra salva de pedra Aí ele fez isso aqui, ó É mais um vencedor Ah, ele fez assim, ó Vou seguir a minha estrada Com Deus no meu caminho A vitória é certa Olha agora Vou sair da minha terra Da zona de conforto Vou para a salva de pedras Norte, sul, leste, oeste Do Iapoque ao Chuim Minha riqueza eu vou construir E não importa a distância Pois eu tenho esperança Minha vitória de chegar Pois até preconceitos Vai tentar me abalar Mas eu não vou me entregar Olha que legal agora Ergo minhas mãos pro céu Pois meu Deus é fiel E nunca vai me abandonar Você é mais um vencedor Abençoado eu já sou Minha vitória de chegar Tenho tudo o que preciso Pra vencer os desafios A minha fé vai me guiar A minha fé vai me guiar O cara que tapa na cara Fala vem Vem legal Vem legal Vem embora Vem pra cidade grande Sai daí Show show Amei cara Vai chegar a hora E tô super feliz Porque acho que meu cavaco Hoje vai tocar Meio sozinho Isso Foi aquilo que eu te falei A gente usa A gente veste a sandália Da simplicidade E quando você faz o simples As pessoas entendem Somos operários do samba É isso aí Estamos trabalhando Trabalhando o samba Juno Queria te agradecer Não tenho palavras Pra descrever esse momento Incrível Realmente você é um músico Que a gente tem um carinho Todo especial A nossa cidade de Rio Preto Sempre te abraçou E sempre vai te abraçar Por essa tua humildade Obrigado mesmo Sucesso cada dia mais Independente Se você for pra São Paulo Pra Ribeirão Pra Rio de Janeiro Pra Estados Unidos Estamos sempre juntos Cara, vou dizer uma coisa Cara, eu acho que Deus foi muito generoso Com você, cara Ah, que bom, cara Vindo de você Tem um brother Que trabalha na rádio E ele falou Cara, eu sou radialista Faço programa de samba Eu também vivo do samba Posso lá não cantar Não tocar o cavaquinho e tal Mas eu vivo do samba Eu falo do samba Eu toco samba Então, eu acho que assim Deus foi muito generoso Com você Porque além de você tocar Além de você ter seu grupo Se ver no samba Deus abriu, te deu Essa oportunidade Pra que você pudesse Nos dar essa oportunidade De falar um pouco da gente Eu vi vários entrevistados Seu E fiquei super feliz Sabe, cara E assim É o que você acabou de falar É humildade, cara Gente, nós estamos sentados Aqui no lugar lindo São José do Rio Preto Tem um lago aqui Estamos aqui com a nossa produção Do Júnior Sarrinha Como é que é o nome do negão lá? Um chocolate Nego bonito Você é meu irmão, cara Será que nós não podíamos chamar todo mundo Pra sentar aqui Pra sair na parada? Podia fazer isso? Então, antes de terminar Nós vamos chamar Porque tem uma produção Tem Nós não fazemos nada sozinho, gente Sim Sempre tem Tem a Cicerone Que trouxe nós Nesse lugar lindo Deixa comigo Ela falou Leva vocês numa praça lá Tem o Ronaldo Tem o Ronaldo O Ronaldo O Ronaldo é amante da música também É um DJ Fantástico Fenomenal Ele tem coisa nesse cérebro aí Que é só adeus, cara Então, você vê Que é tudo junto, né? Cada um no seu Você tocando o seu cavaquinho Você cantando O outro fazendo a produção A Cicerone levando no local O outro menino não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já bota você dentro do carro E leva Então, gente Essa é a união E a união Faz a força Então, eu queria Eu queria agradecer você E Deus Te proteja Que você tenha muitos E muitos artistas aí Que você possa trazer Sentado aqui E falar Desses momentos Então, tá Só pra concretizar tudo isso Quem me conhece Sabe que eu não sou De fazer muita firula Além de um grande sambista Além de um cantor Que dispensa comentários Já deu pra perceber Que é uma grande pessoa Te amo Vamos mostrar a galera? É, eu queria que você Mostrasse a galera Que tá aqui com a gente Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá, pessoal Apresenta aí, Júnior Esse é o DJ? Esse é o DJ O Ronaldo Legal Ronaldo A Pathy Pai do meu sobrinho Que é irmão do Lineker Olha o Ronaldão aí É A Pathy A nossa Cicerone Que era da Quarência Mas tá morando aqui Em São José do Rio Preto Olha lá, Pathy E esse que tá filmando aí, Júnior Esse aí é o Júnior Sarrinha O Júnior Sarrinha Tá me levando pro Rio de Janeiro Eu vou morar no Rio É, esqueci de falar isso Poxa, Júnior Mas o Júnior Sarrinha É um amigo Que também é sambista Que tinha o grupo Samba Show Bem bolado Toca rebolo Canta Afinadíssimo Quer ver? Que legal Olha só Vai lá, vai lá Uma palinha Funda de que tal? Vai Olha isso, olha isso Afinado, caro ou não? E no entanto sabemos Que é bom mudar Porque tristeza não vamos cantar Um doce amor oferece Um mar de seduções Que acelera os nossos corações E bate forte no peito Uma grande paixão não tem jeito É mais uma tempestade Que nozões É o amor O alimento que traz a paz E o calor Que nos queima e nos satisfaz Vai sair É como a natureza Beleza o amanhecer É assinado ou não? A voluntad que envolve E cria um novo ser Vai, meu compadre É o brilho nos olhos Dizendo que é feliz É a gente querendo Fazer o que nunca Aqui Olha o fundo de que tá aí Aqui No nosso fundo de que tá Os corações Bate com mais amor Você Que ama como nós Solte a voz Solte a voz No seu interior Aqui Aqui No nosso fundo de que tá Os corações Batem com mais amor Você Que ama como nós Solte a voz Solte a voz No seu interior Valeu galera Salve o Samba O Sarrinha não tem uma participação Num CD seu? É, deixa eu falar um negocinho aí Deixa eu falar uma parada pra você No disco No segundo disco Que eu gravei Eu regravei um samba Do fundo de quintal Esse samba aqui Que o Sarrinha Aí convidei o Sarrinha Porque eu sei que ele é afinadíssimo Ele fez uma participação no disco Cantou eu O Sarrinha O Juca E o Carrapicho Vamos lá meu pai Essa música aqui ó Vambora Leva essa onda pra lá E vamos Aquilo